Deu meia noite lá na encruzilhada, galo cantou, seu de tranca lhe chegava Deu meia noite lá na encruzilhada, galo cantou, seu de tranca lhe chegava Mas se ele é Exu, agora que eu quero ver Mas se ele é Exu, agora que eu quero ver Deu meia noite lá na encruzilhada, galo cantou, seu de tranca lhe chegava Deu meia noite lá na encruzilhada, galo cantou, seu de tranca lhe chegava Mas se ele é Exu, agora que eu quero ver Mas se ele é Exu, agora que eu quero ver De tranca todos os meus caminhos, para o povo pequenino não vencer De tranca todos os meus caminhos, para o povo pequenino não vencer Distranque todos os meus caminhos, para o povo pequenino não vencer Distranque todos os meus caminhos, para o povo pequenino não vencer